Fala pessoal, beleza? Se você não nos conhece, somos o canal Hub Tecnologia e Negócios. Falamos sobre tecnologia, hardware, software, como a tecnologia pode te dar dinheiro. Falamos também sobre aulas e tutoriais de redes, de dicas rápidas de valores, de preço de tecnologia e tudo mais. E no nosso canal parceiro, que é o canal da Matemática Financeira, faremos esse vídeo porque Melios é falar sobre ganhar dinheiro, sobre não deixar tanto dinheiro na mesa e esse conteúdo vai estar lá também, só que com uma pegada a mais, finanças e investimentos. Galera, vamos lá. Para quem não conhece, o Melios é um serviço gratuito onde você se cadastra e coloca a extensão nos seus navegadores tanto no Google Chrome quanto no Firefox. E esse serviço vai permitir que você tenha acesso a cashbacks dessas várias lojas que aparecem aqui. Tá, galera? Como vocês podem ver, eu tenho bastante cashback da Amazon, né? E aqui esses valores de cashback mudam, às vezes aumentam, às vezes diminuem. Tanto que eu fiz uma compra agora no Magalu pegando esses 5%. A questão, pessoal, do Melios e um problema que existe no Melios é que o Melios, às vezes, não aparece o cashback das compras que você fez. Aí, tudo bem. Aqui, uma aula para quem quer aprender a requisitar seu cashback no Melios. Você vem aqui na ajuda, vem nessa opção. Aí, ele vai pedir para você entrar. Você entra, ele vai te logar. Quando você estiver logado, antes não tinha essa frescurinha aí, agora tem. Quando você estiver logado, você vem em compras online. Já na primeira opção do cashback. Aí, você desce até encontrar essa opção aqui do botão, que não tem nada a ver. Aí, aqui você coloca a data, o nome da loja, ele já dá uma pesquisa. E aí, você coloca número de valor, número de nota fiscal, tudo mais. Galera, qual é o problema do Melios? Que, muitas vezes, essas compras não aparecem aqui. Por exemplo, E o que eles alegam? Que a loja não informou eles. Essa loja aqui, o Magalu, não tinha informado eles dessa minha compra de R$179. Eu tive que entrar com os dados hoje. Sendo que eu fiz essa compra na madrugada do dia 22, oficialmente. Foi como entrou no site da Magalu. Só que para o Melios não estava aceitando, entrou como dia 21. E aí, eu fiz. E automaticamente, aqui assim, após os 5 minutos, já apareceu. Então, essa compra foi validada. Muitas vezes, eles não aceitam a compra. Geralmente, cabum, não vai direto. Você tem que entrar aqui, tá? Netshoes, às vezes, não entra. Você tem que fazer esse procedimento que eu ensinei vocês. Porém, cara, as lojas pequenas, às vezes, é um BO. Eu fiz a compra de uma TV na loja Zema. Que não informou a Melios sobre a nossa compra. Uma compra de R$900. E eu entrei com os trâmites de... Que eu mostrei para vocês de reivindicar essa compra. E, às vezes, na reivindicação, como vocês viram aqui, já deu certo do Magalu. Às vezes, não. E eles mandam e-mail falando que não deu. Em alguns casos, eu briguei no e-mail e a Melios liberou. Mas, como era um cashback grande, a Melios bateu o pé que eles não foram informados. Aí, sabe qual é a resposta da Melios? Que eles não têm como ter o controle das lojas, por causa de privacidade. De que as lojas mandam para eles, tipo assim, de que a compra foi feita com o aplicativo deles. Ou com a extensão do Google Chrome. Ou com os trâmites de clicando no link. Ou seja, a Melios oferece um serviço que ela não tem o controle. Ela fica na dependência da comunicação da loja. Se a loja não age de boa fé, a Melios não sabe, não acredita. E ela não me paga. Antes, ela pagava. Agora, ela não paga. Porque eles estão em crise. São empresas que o negócio não é tão lucrativo assim. Então, eles não nos pagam mais. Então, lojas pequenas como Zema e outras aí. Se elas não comunicarem para a Melios que você fez a compra. Fica por isso mesmo e seu cashback não entra. Sendo que eu esperei o momento certo para ter o cashback. E, caras, certifique-se sempre o dia que a sua extensão está rosinha. Quando você estiver na loja. Desculpa, está verde. Se ela estiver cinza ou apagada ou rosa, a tua compra não está validada. É que nem eu acabei de fazer uma compra na Magalu. Não foi informado. Caras, a única empresa que informa rápido é a Amazon. Todas as outras enrola. Ó, não foi informado. Essa aqui é uma compra que eu tive que ir manualmente. Então, eu acabei de fazer a compra de um alicate. Não vou informada. Eu vou ter que esperar dois, três dias para eu entrar lá e informar. Só que eu me certifiquei de que eu fiz a compra certa. Sabe o que eu sugiro, pessoal? Printem a tela sempre que você estiver no carrinho. E finalizando a compra para mostrar que está verdinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Infelizmente, a Melios nos e-mails... Eu tenho os e-mails de prova. Se tiver que mostrar, eu mostro. A Melios comprova que ela não tem controle do serviço dela. Ela depende das empresas informadas. E se a empresa for pequena e agir de má fé e não informar, você não recebe seu cashback, infelizmente.